Olá, tudo bem? Meu Oscar Smith, o filme Passa na Sessão Natal, já 10 horas para o Natal. Esse filme é um filme de 2020, cansados de passar as noites de Natal sem graça após a separação dos pais, os irmãos Júlia, Miguel e Bia bolam um pano para tentar reunir novamente a família e celebrar a chegada do Papai Noel. Esse filme foi lançado dia 3 de dezembro de 2020, 10 horas para o Natal. Esse filme é passando a sessão da tarde. 10 horas para o Natal é um filme brasileiro, é um filme de comédia. Em 2021, o filme foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema ao grande prêmio do cinema brasileiro, na categoria de melhor longa-metragem. 10 horas para o Natal, vamos passar a sessão da tarde. Se você gostou da notícia, inscreva-se no canal, sempre é fã, foi o filme do Céu, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!